A repercussão nas redes sociais foi grande após a notificação da vigilância sanitária para que uma moradora no bairro São Cristóvão, em Santa Cruz, retirasse os alimentos e a água da calçada. Esta notificação foi feita após denúncias de moradores da rua. Eu queria esclarecer, deixar bem claro que essa denúncia foi feita por agressões a um idoso, por qual já é a terceira vez que a senhora faz essa agressão por conta de animais. Aqui na rua ninguém é contra ninguém alimentar animais, e sim a favor. Venho aqui dizer que procurei os direitos do meu pai, 80 anos de idade, no qual fui solicitada a procurar a Secretaria de Vigilância Sanitária para vir verificar esses animais na rua. Essa história foi distorcida, por qual acusações de moradores que não queriam esses animais em rua, que surgiu aquela polêmica todinha. Então eu quero esclarecer, só quero a verdade e quero o respeito, e quero que respeite meu pai. Ele é um senhor de 80 anos, gatos fazem xixi, cocô na porta do povo. Ninguém pode espantar gatos, cachorro, porque a senhora, ela se sente ofendida. Mas eu não vejo ninguém vindo limpar a calçada de ninguém, não vejo ninguém consertando telhado de ninguém. E eu estou aqui, quero esclarecer, quero que a prefeitura tome uma atitude, porque eu acho que o primeiro, eles fizeram o certo de ter vindo. E agora? Assim, na verdade, primeiro eu não queria que ela deixasse alimentar os animais, porque aí é quem faz ela, o problema é dela, e ela está certa. Porque a gente vê um animal passando fome, a gente tem que dar a comida. Só que assim, o que está acontecendo, e vem acontecendo há anos. Eu chego do meu trabalho, chego de viagem, quando eu chego, minha porta... Minha casa fica podre, a comida de gato. Cocô de gato no quintal, o telhado, meu marido vive arrumando. Tem o telhado do vizinho, que a vizinha não quer aparecer, mas ela pediu para falar por ela, que não aguenta mais mandar arrumar o telhado, porque é muito gato. Se você filmar na porta das calçadas, tem umas garrafas, porque a gente não aguenta, mas cachorro e gato, fazendo xixi e cocô. Minha porta, ela é enferrujada. De tanto eu lavar, eu lavo quase todo dia, quase todo dia. Eu não crio gato, mas minha casa fica fedendo. Nesse caso, vocês querem que ela continue alimentando, mas que tome providências para que isso não afete os vizinhos. Isso, ela fica à vontade, porque a calçada é dela. Ela pode botar quantos bebedouros, comedouros ela quiser, porque ela está certa, a calçada é dela. Mas aí, quando vem incomodar os vizinhos, como já vem incomodando há anos, há anos, não é hoje ou ontem, semana passada, não foi por causa da semana passada. Piorou a semana passada. E aí, cada dia está ficando pior, porque são mais e mais gatos. Aí, assim, a gente só perde a consciência dela, para que ela diminua e ela pegue, ela pega os gatos e se conscientiza. Não, quando vem na calçada de alguém, vai lá e tire. Porque se eu tenho o meu direito, ela não paga o IPTU dela, eu também pago o meu. Ela ainda permanece, sim, alimentando os animais, coloca caixa para os animais dormir. Na rua, quem quiser vir à noite, vem olhar, tem caixas, ela bota comida, está alimentando pombos. Nós conversamos com a moradora Jô Barbosa, que desmentiu as alegações dos vizinhos. Eu tinha acabado de levar uma gata para castrar e ela estava operada, ela saiu para a rua e um senhor bateu nela. Aí, eu reclamei com ele, ele me xingou, eu peguei o animal e vim para casa. Uns cinco dias depois, eu fui notificada pela prefeitura que eu estava alimentando os animais de rua e que estava prejudicando os vizinhos. Esse tempo todinho, eu nunca prejudiquei e agora eu vim prejudicar. Então, eles fizeram uma baixa assinada para falar que eu estou prejudicando os vizinhos. Não estou prejudicando. É tanto que quando a moça chegou da secretaria, ela ficou procurando o que falar. Eu digo, por quê? Porque tem essa água que eu lavo todos os dias a vasilha e troca a água. Porque eu alimento, eu coloco nas vasilhinhas e sempre recolho. Os animais da rua, eu alimento na minha calçada e os meus dentro da minha casa. Meus gatos, não prejudicam o vizinho, que eu saio porque onde eles saem, eu sempre recolho eles para dentro. E os da rua, vocês vão fazer o quê? Porque tem muito animal solto na rua e eu não vou deixar um animal com fome na minha porta, não vou deixar de alimentar ele porque o vizinho acha que é errado. E a moça falou assim, se você parar de alimentar, eles param de vir. Aí eu disse, eu vou deixar eles com fome, eu com ração dentro de casa e o animal chegar na minha porta. Com fome, eu sabendo que ele está com fome, não vou alimentar. Aí ela não me respondeu. Eu alimento na calçada, boto as vasilhinhas, eles comem e vão embora. Eles não ficam por aqui, só esse cachorro porque ele não é meu, ele é daí da frente. Que eles abandonaram e eu alimento ele. Mas os gatos que eu alimento, eles vêm de manhã e à noite, eles comem e vão embora. Eles não ficam por aqui. Já aconteceu desse cachorro atacar alguém? Ele corre sempre atrás das motos e dos carros, mas eu nunca soube que ele mordeu ninguém não. Porque eu acho que deveria sim, já ter um ambiente para eles aqui. E se ele chegar na minha porta com fome, eu vou continuar dando comida para ele sim. Nós procuramos a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, mas não obtivemos retorno.